Pra fantasia, a atriz pornô diz que sempre bate na madeira antes de começar o serviço. É aquela que faz um bico de machineira. Daquele jeito a medida é toda. Ô, 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 ô. Alô? Alô, é a Luísa? É. Ô, Luísa, é aqui da pizza, é que a gente tá querendo entregar aí, como é que faz? Entregar o quê? É a pizza, que a senhora não encomendou uma pizza, não foi? Não, eu mesmo não. Você mora onde? Mas a senhora não pediu uma pizza e estragou metade queijo de cabra e metade roleta de cana? Não, eu não encomendei pizza nenhum, não. Mas, dona Luísa, essas três pizzas gigantes de atum com canjica, tapioca com lagosta e pão doce com caldo de cana, não foi a senhora que pediu? Não, nem gigante, nem de jeito nenhum, ô, nem traga isso, porque eu não encomendei nada. Ô, ô, inclusive, tem aqui o pedido, dona Luísa, no nome da senhora dessas três pizzas de sabor e ainda botaram o seu apelido aqui, viu? Tem um apelido? Tem, tá aqui na comanda. Que apelido é? É a Paquitão. É não, de jeito nenhum, não é nada disso, que é alguma criança, se é vegan, tem raiva de eu que fez isso comigo. E cadê a Paquitão, hein? Não sei, no inferno, né? Tô ofendo. Se você mandar uma foto vestida de Paquitão, eu dou um desconto. Vá tomar no centro, cachorro safado. Ah, eu quero ver. Ah, eu quero ver, ah, um, 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 um. O que é que você acha dessa implantação do gás natural, pra poder substituir esse bujão de gás? Não sei nem como é que eu te explico isso daí, ó. Não entendo, já essa parte aí eu já não entendo. É porque é um projeto de gás humano, onde a pessoa vai reaproveitar o gás que ela espela e bota pra fora e vai engarrafar pra utilizar no lugar do gás de cozinha. Não, você concorda? Não, 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 não. Por quê? Porque é muita porqueira. Como é? Porque é assim, vem com o negócio de, 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 de ir ao banheiro, de, desse negócio de, de, que o povo solta as coisas, o pão se querer, essas coisas, não é? Não concorda. Então vou notar que você conta reciclagem, reaproveitamento do gás do pão e colocar aqui a dona Vera, né, seu nome? É, com certeza. É o que o povo chama de doida, é? Não, aqui não tem nenhuma doida, não. E cadê a doida? Olha, tá no, no p*** da sua mãe e no p*** da sua mãe, seu idiota, que você liga pra casa dos outros. O seu filho que me escura em banho, é? Claro, você liga pra casa dos outros assim. Que isso, que doida. Ó, me tome vergonha na sua cara, seu vagabundo. Oi, cadê a doida, hein? Tá no p*** da tua mãe. Aonde? No p*** da sua mãe. Que isso, doidinha? Maria, mais falado que já tá. É o seguinte, eu vou ligar agora pra Clara. Eu vou dizer que o Aedes tá na casa dela. Isso é horrível, né, mesmo? Exatamente. Com alta periculosidade, ela entrando por lá. Vamos ver se ela é certo. Quem é o Vestadeira Aedes? Não, a Aedes é rica, não. Ai, é? Ela é conhecida como mosquita. Não, nem. Ah, mosquita. Ah, não. Vamos. Alô? Alô, é Clara? É. Clara, eu queria que o senhor me fizesse um favor. É porque eu disse ela, que vira o Aedes é rica aí na sua casa. Ele tá por aí? Não, mas aqui não tem ninguém, não. Mas eu disse ela que vira ele por aí, não tá aí, não? Eu não tenho entendido nada aqui, não. Porque aqui na minha casa não tem nada, não. Mas esse Aedes é rica, a senhora vê ele entrando aí? Vem de casa? Sim. Não, aqui não. Mas Clara, você conhece pelo menos eles. Não, não, não conheço ninguém aqui, não. Não conheço quem? Esse Aedes que o senhor tá dizendo. É porque o Aedes é rica, é um mosquito. E tu, não é famosa, é mosquita? Ele foi namorar com tu. Amizade, vá, 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 respeite, rapaz. Mosquita? Ó, ó, ó. É, é monstro. Ó, ó, ó. Pera, pega minha amostra. Ó, eu sei que grande. Do homem de dor. Onde? Acho que tá o Marisol não sabe. Alô? Alô, claro, tá aí, tá. Ela viajou, ela hoje não vem mais não. Ela viajou voando, foi que ela é mosquita. Mosquita é sua mãe. Ei, ao respeito, viu. Respeito, você tá respeitando, seu filho da c****. Eu não me quero isso, tem calma. Tem a calma não. Você já ligou e chateou dela. Agora chatei... Não, quem ligou foi ela. Chatei pra... Eu rastear seu telefone e encher sua cara de bala. Essa bala é de hostelã, hein. Você tá fazendo essa merda, rapaz. Falando em merda, cadê a mosquita, hein. Fala c****, pariu. Ei, que servanje. Essa bala é de hostelã. Agora eu vou ligar. Agora eu vou ligar. Agora eu vou... O que você tá falando, por favor? Opa, Marisa. É com o Joab. Joab, onde? A Marisa, é? É. Opa, Marisa. Respeita a inscrição que a senhora fez pra doar água pra quem tá pesquisando. Eu não me inscrevi em toda a água pra ninguém, não. É o seguinte, minha Marisa. Funciona assim. A senhora vai pagar a sua água, a conta normal, mas uma parte dessa sua água vai pra outra pessoa que tá precisando mais do que a senhora. Ah, eu não... Eu não... Eu não doei nada pra ninguém, não. Na minha cidade não tem ninguém. Eu não tive informação de nada. O que tá ligando pra quem? Aí a senhora, dona Marisa, eu tenho sorte de dizer a quantidade que tá doar que a gente manda os correios e deixar na casa da pessoa que vai ser beneficiada. Eu não vou dizer de jeito nenhum porque eu nem sinto a questão. É porque de sério que a senhora tá lavando carro, moto, tudo aí na sua calçada, entendeu? Eu? Eu? Ah? Você já está mal informado com essa arrumação. Quem foi que falou isso? Tão dizendo. Ligaram até pra gente anunciando que a senhora lavava cachorro, lavava animal de grande porte, tudo com essa água. Vem, manda autificar ligação na minha casa, olha lá só tem o seu cu e o cachorro, seu cu e o gato. Mande. Pode mandar. Dona Marisa, eu só tô dizendo que chegou pra gente dar danúncia, porque danúncia era a senhora, entendeu? Eu disse que a gente tá ligando pra mim antes, quanta pessoa ligou pra lá? Quem ia doar água pro povo de São Paulo? Tem uma mulher, é? Não, isso é uma galação premiada, a gente não pode dizer não. Pagou água pra eu pagar água, pro povo não fale que eu me cadastrei, mas refora só. Não, não. Ai! Tô pra isso não, viu? Tá certo, eu vou escrever aqui como tá aqui, por favor, e fiscalizar o desperdício de água na casa de abelha. Ah, você tá com satiação. Oi? Vai satiar o diabo, viu? A abelha? Ah, você tá com satiação, satiar o diabo, a abelha pode ser o maribone que tem por aí, que aqui não tem abelha não. A abelha? A abelha? Vai tomar no p***, seu gay do diabo. Espeça o meu número, viu? Ah, tá, tá na polícia, querida, já o seu número, você se lascou. Ah. Você acha que você tá brincando com os povos tão bons, o pessoal dá pesada mesmo, isso mostra no p***. E eu pensei que aí era uma comédia, que a abelha tava aí, é? Só se for no p***, seu viado, seu arrombado, viu, seu gay? Vai trabalhar, vagabundo safado, imundo. É só a abelha pra botar mel na minha boca? Vá tomar no p***, seu viado. Vá, seu arrombado. Vou ligar pra polícia, mas eu sei preso, seu vagabundo imundo. Seu arrombazinha, maladeiro. Eu vou ligar agora pra Luísa, conhecida como bunda de comprimido. É nóis, nóis. Deixa ela pegar. Vou contar ela quais são as melhores músicas pra cada momento da vida, né? Exato, homem. Homem, homem, homem. Alô? Opa, tudo bem? Tudo. Quem é? Tá, Luísa, é? É. Opa, Luísa, a gente aqui da orquesta sinfônica de Triângulo e Agogô de Ohio, que a gente tá fazendo a pesquisa pra ajudar no nosso próximo CD, se existe uma música pra cada momento da vida da pessoa. Existe sim, com certeza. Luísa, então na sua opinião, qual é uma música pra escutar no momento que a pessoa pode ser bem alegre? Que a pessoa é bem alegre? É... Sabor de mel. Porque quando cê tá alegre, cê tá de Porto de Vitória. Ah, sabor de mel, né? É, Damares, sabor de mel. Eu sei. A minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Bom demais, Luísa. E no momento triste, qual tipo de música? No momento triste? Ah. Eu acho que em qualquer um, porque no momento triste botar uma leite é pra você levantar o astral. Luísa, ele tem alguma música pra animal de estimação? Claro que não. Não, não? Já botou em seu corpo. Ah, até tem jantos, né? Criam ramos, que o bichinho tá com enxateca, bota uma música, né? Pra ele melhorar. Não entendi que tá com coisa não, Luísa. Pronto, eu vou notar que sua opinião vai ajudar muito no repertório do nosso novo CD. Aí eu quero agradecer a você, viu, que é a bunda de comprimido, né? Meu filho, eu procuro fazer. Deus me abençoe, tá? Oi? Fique com Deus. Amém, bunda de comprimido. Eu não vou ligar de não. Será que eu lido, hein? ку... Liga! 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 Tá chamando! Tá chamando! Homem, homem! Homem... Opa! Chame a cabeça por favor, bunda de comprimido! Você vai tomar no seu ****, seu filho da ****! Fala servant, que a gente tenha um telefone?! É pra caso de doentes, não é pra safadeira! Cê é vergonha, não! Pê o viado! Vê a vergonha. Sujeito, safado! Tu dá até bunda de Sorrisão! Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos dar uma olhada por favor para mim Obrigado Alô Ô como é que está a água lá? Agora mesmo está feia Sim, já mesmo Está muito feia agora mesmo Já está assim amarelada, não é? Cara, está um pouco escura, muito escura É, não é? É Pois faça um favor pra mim, você pode tomar um banho agora, porque assim os vizinhos estão reclamando do grude do pescoço. Posso? Se sua mãe tiver inchada, mas meu pai, seu cachorro, eu criei vergonha, seu irresponsável. Que custa lavar o suvado? Vagabunda sem vergonha. Ei, Sônia, toma um banho, eita cachinha da merdonha. É sua boca, que é podre. Eu acho que você não deu fogo, não viado? Toma um banho! Eu vou dar agora pra Miguel. Miguel, legal. Eu vou botar uma fiquinha rosa no cabelo dele, aí se chama ele de fiquinha, ele pega. É mesmo? Eu vou dizer que ele quer comprar, assim, ele corre o campeonato de skate, nós vamos patrocinar ele com skate. Porque não tem jeito. Olha o chá só de maconha. Alô? Alô, Miguel? Quem tá falando? É da casa do Miguel? É, aqui. Miguel, que a gente soube que você vai participar de um campeonato, aí a gente conseguiu aqui na FAP e vai mandar uns skate aí pra você, viu? Os skate? Sim, os skate, a gente tem falado pra você participar do campeonato. Não, eu não pedi skate, não. Mas você não vai correr o campeonato de skate? Não, eu não pedi skate, não, meu senhor. Você não pedi uns skate com o amortecedor pra pular de rampa? Não, eu não pedi skate, não. Eu nem andar de skate, eu ando, rapaz. Ah, então a gente sabe que você já foi campeão milímetro e até um dedo torto de uma pedra que deu no ralço. Oxe, não, não, tá errado. Não sei, não? Eu nunca fiz skate, não, senhor. Pois tem seu nome aqui. Uma das nossas lojas, a gente tá mandando, porque você fez o pedido, né? Não, eu não fiz, não. Oxe, eu não cantei de skate. Como é que eu vou pedir skate que eu não cantei? Então, fãs, é o seguinte, no lugar dos stakes, eu vou mandar uma fitinha pra amarrar no teu cabelo. Oxe, então vai tomar no cabelo do c***, vai tomar tutu, porra. Oxe, então deixa eu amarrar a sua fitinha no teu cabelo. Vai amarrar no c*** da sua mãe, seu porra. Fiquinha? Fiquinha! Parece que fez uma feita, hein? Favou empajada. Tá chamando, homem, 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 homem. Alô? Alô, Fiquinha tá aí, tá? Quem? Chama a Fiquinha, por favor. Chamar quem? Fiquinha, que é uma ideia que ele amarrou a Fiquinha no cabelo, né? Ah, é porque ele tá lá nos cabelos de teu c***. Não, cê tá escondendo ela aí, né? Aham, ah, tu não tá vendo ela não? Aí, tá com c*** aberto, menino, pra tu entrar dentro. Tá dentro. Nossa senhora, agora que eu tô vendo. Ei, curte, não é fularejo lá no sétimo, são potentes. E aí, por aqui, é um K, é um B, é um Osso. Caboce! Tchau! Mídia Pipoca, hoje o programa é lotado de pegadinhas. Já sabe, quando for correr uma maratona, seja como chuveiro elétrico, tenha resistência, senão você se lata, né? A Fiquinha no C***. Vou ligar agora. Liga lá. Quero help, Pipoca. Eu quero a façapa... O que, tá bom? Alô? Mandei. Alô, peraí. Alô? Oi, pode falar. É quem? A senhora não pide pra me ligar. Eu tô ligando com... Eu tô falando com quem? Não é, Dona Nilça. É, e você é quem? Ô, Dona Nilça, a senhora não pediu pra eu ligar pra senhora? Você que pode ligar pra mim? A senhora pediu pra eu ligar pra senhora, porque eu sou terceirizado, eu faço serviço. A senhora não queria me contratar. Não, não quer contratar não, tchau. Não, mas puta, a senhora pediu pra eu ligar, porque a senhora disse que queria me contratar pra fazer um serviço. Aí pediu pra eu ligar, a senhora não tá lembrada, não? Eu não tenho serviço pra fazer, não. Pois, Dona Nilça, eu sou um pensione altamente abaritado, eu só tô retornando porque eu gostei muito pra senhora, viu, porque eu não tenho vaga, não. Pois vai fazer o serviço na casa da tua mãe. Mas, Dona Nilça, a senhora que disse que queria contratar meu serviço, que tinha um negócio pra fazer aí, que queria falar comigo, o que é que a senhora quer falar? Ninguém quer falar com você, não. Acho que você tá atrás de lavar uma lavagem de roupa. Não, não trabalha com isso, não. Deixa eu explicar. Me explique. Ah, eu sou pedreiro, e a senhora me ligou, já era de noite, bem meia-noite, a senhora com a voz bem baixinha, dizendo que queria que eu fosse aí pra tapar seu buraco. É sua mãe, tapar o buraco do seu c****, seu preto. Tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c****, seu cobre. Se você me esculhambar, eu vou tapar seu buraco também. Se você me esculhambar, eu vou tapar o buraco da sua mãe, seu fila da c****, seu cobre. Alô? Eu gostaria de falar com a dona Juscelma. Diga aí, qual o problema? Dona Juscelma, eu tô ligando pra senhora pra saber sobre o escândalo que aconteceu. Aí eu tô querendo saber se a senhora tá pisando de alguma coisa, se alguém tem falado, se a senhora tava sabendo. Como é que tá as coisas? A senhora fez isso aí, provocou esse escândalo. Por que que isso foi? Que escândalo eu tô nem sabendo? Do escândalo que envolveram a senhora? A senhora não tá sabendo, não? Não, de que escândalo é esse? Eu pensei que a senhora tá sabendo, eu tô ligando justamente pra saber o motivo. O que foi que aconteceu? Não, que eu saiba não aconteceu nada. Hã? Que eu saiba não aconteceu nada. Aí ele tá falando, ele tá falando que, que ela tá sabendo que ela tá envolvida no escândalo. De que escândalo? Eu acho que é troço. Alô? Ô dona Juscelma, não é troço não. Diga aí, que escândalo é esse, quando eu tô sabendo? Ó, tá todo mundo comentando, a senhora sabia? Que escândalo é esse? Diga aí, quando eu tô sabendo. Ah, eu vou explicar a senhora, dona Juscelma, que foi muito sério. A senhora tá levando por brincadeira. É um escândalo que todo mundo tá comentando. Mas não é o escândalo da Petrobras, não é? Não, foi muito pior. A senhora, quando saiu do batizado, levantou o vestido e mostrou o inhame. Olha, e você, dona um c***, os machos, se abrindo todinho e chucando o c*** dos homens. Eu respeito. Eu respeito, então você não respeita também. Tenha vergonha. E o inhame, hein? Escuta aí, você tem que ter vergonha na cara, para pra passar um cara pros outros, porque isso aí não é papel de homem. Ai. Vai trazer a bina, vai rasquear a sua ligação, nós vamos entrar no injustiço com você. Pra você ter que ter vergonha na cara, seu filho da c***, acaba sem vergonha. Tu também tá envolvido no escândalo de homens? Tá você ter que ter vergonha na cara, seu filho da c***. Meu filho, tu dá pra esse homem que ele tá fora. Eu vou ligar pra louro. Louro? Ele tem as canelas bem fininhas, é conhecido como canela de sariema. Eita, Jardim. Eu vou dizer que é do Lava Jato, que ele tem que pegar a lavagem de uma carroça que ele deixou. Ele pediu pegar polimento na caixa de macho do burro. O rapaz aqui saiu não quis dar. Vai, sim. Homem, homem, homem. Homem, homem, homem. Homem. Alô? Alô, tudo bom? Tudo bem. O senhor é, seu louro, é? Sou. Seu louro aqui é do Lava Jato, banho de gato. O senhor deixou aqui o seu meio de transporte pra uma lavagem, confere. Lavagem? Sim, uma lavagem. Deu vinte reais, viu? Com vinte reais? Sim. De que, meu amigo? Fala aí. Deu uma lavagem, seu louro. Que lavagem é essa? Uma lavagem, uma carroça de burro completa. Não, não é nós não. Pode até errar isso aí. Mas o senhor não deixou essa carroça aqui, seu louro, pra gente dar o pulimento por baixo, aspirar e tudo. Você não lavou carroça aqui não, não tô falando? Seu louro, o senhor tá sem dinheiro pra pagar, é? Mas, amor, você acha que eu vou pagar o que eu não comi, não bebi, eu vou pagar? O que eu não comi, não bebi, eu mesmo vou pagar. Eu vou pagar? Seu louro, eu vou mandar o rapaz aí pra pegar o dinheiro da lavagem, viu? Eu não faço não. Aqui, ó, de mim pagar aqui, de cá, você tá livre, viu? Como assim? Na rua. Não tamo. Ei, seu louro, aí tá aqui na nota. Dá o pulimento por baixo e por cima na carroça, aspirar o burro e passar silicone nos cascos. Tá aqui no nome de Canela de Sariema, né, que é o senhor? Tchau, tchau, viu? Canela de Sariema? Ligue-lhe agora, meu Deus. Oi? Amor, ele fez uma luta. Fala. Olha, mereço respeito, viu? Tá me escurambando. Você deveria ter respeito e ligar pra casa das pessoas com mais educação, não com forma de respeito com a pessoa que piora, se eu tô irresponsável. Mas nem com a senhora, né, com Canela de Sariema. Seu irresponsável, seu irresponsável. Você ligar pra cá pra ter negócio de onda, não? Ei, você me conhece pra estar me tratando assim? E pra mim, você pra mim é um vagabunda. Vagabunda, meu? Chegolou, safado. Será que não tem vergonha de estar ligando pras casas das pessoas falando isso? Tu podia ir tomar vergonha. Aí eu te engolou. Jigolou, meu? O jingolou, p***, pobre. Ele jogou, p***. Meu filho não é jingolou, não, p***. Chama na grande, é show, 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 show. Bota pra sua moeira. Chama na grande. Homem, home, home, home. Chihita! Alô? É, dona Goreta que tá falando? Sim. Dona Goreta, a gente recebeu uma reclamação que o telefone da senhora tá meio falhando, né? É, às vezes fica um pouquinho assim. Mas a senhora fala muito no telefone? Não, fala um pouco. Dona Goreta, segundo o último tratado de que outro, a gente a partir de agora da central do telefone, a gente tem que colocar alguns sons pra ver se a senhora escuta e assim mandar consertar o problema, tá bom? Tá certo. A senhora ouviu? Ouvi. Que som era esse? Ah, sim, eu ouvi só um barulho. Era como que estivesse enchiando o negócio assim, zoando no liquidificador, o negócio assim. Ah, então aí vai tá melhorando a parte mais do agudo. Eu vou botar o teu som aqui, dona Goreta, a senhora diga o que é. Que som era esse? Que nem um cachorro latino. Ah, tá parte de médio grafo, tá bom? Vamos pra mais outro, escuta aí. Ah, mas o que é isso aí, hein? Alguém querendo falar, sei lá, falinha. Errou, dona Goreta. Isso aí, essa mulher fazendo esse gemido todo, era a senhora no banheiro botando força pra agiar um tolete. Ah, pô, e o tolete é você? A senhora botou pra fora esse tolete? Ah, pô, e o tolete é você? Mas a senhora não tava gemendo nela? Não, não tô gemendo não, quem tá gemendo é você. Ô, pelo tamanho do tolete, a senhora tinha que ter feito uma cesárea. Ah, e o meu marido já tá chegando, deixa eu passar pra ele. Mas o tolete é da senhora, a senhora vai fazer o que, hein? Não, eu vou passar pra ele, agora ele vai lhe dizer o que é que eu vou fazer, viu? A senhora se limpa com o sabudo. Sua ra... Da sua mulher, tem um pino aqui, eu vou saber quem tá ligando, viu? Seu filha da... Vai dar o c***, seu amarelo. Hein? Tem um pino aqui, eu vou saber de onde é que você tá ligando, viu? Um pino? Seu caba safado, seu frestofado. Tu chorou quando botou aquele tolete pra fora? Vai tomar no c***. Casado direita? Tem um puxado. Mas ela é casada direita? Rápido. Eu vou ligar agora pra Cátia, eu vou dizer que tem uma denúncia que ela tá torcendo contra o Brasil. Pode não. E ela é conhecida como Cardinal. 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 Não sabe cantar um hino e ensina ela. Alô? Alô, dona Cátia? Sim. Dona Cátia, a gente aqui da FIFA, e a gente recebeu algumas denúncias de que a senhora tá torcendo contra o Brasil. Dizendo que o Brasil, querido, o Brasil... Gostar, solteio. Dizendo que assim, não tava nem aí pro Brasil. É verdade que a senhora tá contra o Brasil? Eu não. Eu tô a favor do Brasil. E como chegou essa denúncia aqui? O que é essa denúncia aí? Não. Chegou aqui na central, em jurir que a senhora tá sabendo alguma coisa? Oh, fala quem é que eu vou xingar na hora. Não, mas antes de dizer a senhora aqui pra nós, eu não é contra o Brasil. Eu não sou contra o Brasil. Quem tá falando pra você é mentiroso. Agora, a pessoa que anunciou, diz que a senhora nem tá torcendo contra o Brasil, ainda chamou a senhora de guarda. guarda não, olha. Ô, vai que essa coisa ver, moço? Cê não tem? Não, mas guarda não, tá onde? Tá no... irresponsável. Guarda não. Podia tá na vergonha. Tu lembra, só tem, pê. Vai, 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 sério mesmo, o filho quer mais pra guarda, né, não, né. Liga, 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 Mas uma pega aqui, levando a minha loja, isso é um presente de amigos secretos, camiseta com frases, capa pra celular, também tem um senhor. Loja do munção ponto com ponto BR. Alô. Opa Rosa, tudo bem? Tudo bem, quem fala? Nós somos da SI, a Segurança Invisível, e a gente tem uma técnica pendida em Israel, onde a gente camufla nossos homens, e ele não é percebido pelos bandidos. Uhum. E a gente cobra apenas cinquenta centavos por cada ato de segurança. A senhora pagaria a empresa da gente? Tô entendendo que é pra segurar por cinquenta centavos, o que é isso? É, a gente segura nos seus mamãos, segura no direito, esquerdo, no bucho, pra não cair. Mas, ó, pois você tenha vergonha nesta casa. Ah, eu sou da segurança, viu? Segurança não, porque a segurança tem respeito. Não é respeito mesmo que eu tô dizendo. Rapaz, tenha vergonha. E você quer pagar quanto pra não segurar? Você não tem o que fazer não, hein? Ah, eu sou da segurança, fala embaixo, viu? Se eu falo embaixo, é melhor que você vá cuidar no que fazer, porque você não tem o que fazer não. Eu tenho, viu? Não, vai mais lhe segurar. Vai cair os mamãos. Porque acaba sem vergonha. Fala, moção. Vou ligar agora mais uma só na orelha. Não para que o moinho tá grande. Eu vou ligar agora na confiança. Confiança? Tô confiando? Sabe, tu confia em discutir com mulher de TPM? Ixi, marinha. Não, 10 milés de iguais. Eu sei, né? Tu confia, cê dublê de um defunto? Se ele tá no cartão, no lugar dele. É, no lugar dele, 10 milés de iguais. Tá vendo? É o seguinte, eu vou ligar pra Marinhão, vó. Ah. Ela coloca aqueles, aquela chuquinha, ela coloca aqueles totó. Aqueles cocó. Aqueles cocó. Aquela Maria Chiquinha. De lado, desde pequena, aí chamam ela de cabeça e de bombom. Eu vou dizer que nós estamos carvando um túnel que sai de dentro do presídio e entra na casa dela. Só de passagem. É, pra sair uns homens de bem, entendeu? Já mataram, mas tão recuperados. São uns 40 homens só no México. Ninguém. Só menino bom. Que não, hein? Homem, 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 homem. Alô? Ô, pai, tudo bom? Quem é que tá falando? Oi, eu sou responsável pelo túnel e eu tô ligando pra avisar que pelos cálculos aqui da gente. Ah. Vai dar um negocinho assim, desviando um pouco errado e talvez saia dentro da sua casa, viu? Ave Maria. Ah, eu tô ligando pra senhora anunciar seu cálculo, porque desse túnel vai sair uma base de uns 40 homens. Vem de espada. E é tudo da prisão, mas eles são tudo gente boa, sabe? Ah, mas eu tenho medo, moço. Mas não precisa se preocupar, não, que eles já estão tudo recuperados. E se matar a gente? E não mata a gente, não? Matar não, Dona Marinava. Esse buraco é só de passagem. Pois eu não quero buraco aqui na minha casa, não. Não, mas, Dona Marinava, é o seguinte. Se aparecer esse buraco aí, não chama a polícia, não, viu? Eu chamo sempre. Pois é, mas eu chamo, porque eu não quero buraco aqui dentro da minha casa. Não buraco pequeno, só pra passar um homem. Pois eu não quero aqui na minha casa, não. Pode fazer pra outro lugar. Mas a fuga vai tá toda combinada com os meliantes, entendeu? Vem cá conversar com esse rapaz. Alô? Opa, eu tava conversando aí com Dona Marinava sobre o túnel, sabe? O que é que é o túnel? Hã? O que é o túnel? É porque a gente vai precisar sair aqui do presídio. É um pequeno túnel que sai dentro da casa aí do senhor. Não, aqui não. Já combinei com sua mulher a cabeça de bombom e ela aceitou. Vai tomar no seu c****, seu filho do arrego. Hã? Cablecês de bombom. Hã? Cabeça de bombom. Hã? Ninguém quer saber do túnel. Hã? Hã? Viste, Mariana. Eu vou botar mais de novo? Hã? Pai nada mucuni. Pó. Ô, eu queria falar aí com Cabeça de bombom e ela tá aí. Vai tomar na b**** de sua mãe, filho de uma lascada. É um receito. Vai tomar banho, malandrinho, sem vergonha, maconheirinho, drogado. Vagabundo, filho de p****, filho de queira, filho de porra. Vai trabalhar, vagabunda. Fica ligando a casa dos outros, você não tem vergonha de sua cara não, seu vagabunda. Tu tá afim de mim, né? Seu vergonha de sua cara, vagabunda. Respeito dos outros, seu viadinho, sem vergonha, vai gastar o que fazer, vagabunda. Faça fome, mendigo. Ninguém vai não, seu cabeça de bombão. Vai tomar no seu c****, vagabunda. Que fuleiro. Esse jumento aí que ela falou pra mim, eu chapereta. Mamãe, rolaza. Ô, chapereta. Nossa, pô, o bruto. Vá, chapereta de homem. Chama, 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 chama na grande, papão. Começando, é fuleiro. A partir de agora, muitas pegadinhas, o povo pegando a coice pra todo lado. Comente, doutor. Hoje eu vou falar sobre um homem que tatuou um relógio na testa pra ficarem fazendo hora com a cara dele. E ainda hoje, marido flagra a mulher com amor que bota fogo no apartamento. Tá vendo aí? O caba mal levou chifre e já acha que é o capeta. E agora eu vou ligar daquele jeito pra ver o moíro do Lariado. Alô? Ô, Tadana Olinda, tudo bom? Tudo bom, quem é? É a pessoa que tá segurando o lugar da senhora aqui na fila. Na fila? Ah. Não, não é eu não, meu filho. Ah? Eu sinto o mundo. Não é eu não, eu tô quieto na minha casa. Ô, eu tô aqui, já a fila tá andando, viu? Quando for pra senhora ser atendida, eu saio e a senhora entra na fila, viu? Eu não sei, eu não tenho, você procure outra que dê o nome errado. E agora, hein? Ah, eu não tenho nada a ver com as coisas dos outros, não. Ô, Dona Olinda, pera aí, nós somos amigos, viu? Tu é amigo de quem, rapaz? Você é amigo de quem que eu mesmo te conheço? Mas a senhora não é Dona Olinda, né? É, mas não tem, não só tem uma na terra, não. É, mas quando a senhora me ligou, a senhora disse que eu guardasse o seu canto na fila, que a senhora ia me pagar. Ô, você vai tomar o na, na imagem, porque você não vai receber pagamento meu, meu, meu não, porque se você tornar a ligar, eu mando chamar a polícia. Pera aí, pera aí. Ô, ô, vai ter o chão, mas não tem o nome da senhora na fila, ó. Unha de fome, né? Ah, pro inferno, que eu não vai pro inferno ladrão. Você não é unha de fome, não? Vá dar esse seu, seu viado. Sem vergonha. Unha de fome? Você não tá rendo correto como eu, não quer lugar em boate, tá com medo de inferno, vá. Unha de fome? Vai acabar o telefone. Ê, mulher, deixa você ser selvagem, mulher. Chama, chama, chama. Um, um, um. Alô? Ô, dona Celeste, era sobre herança, que a senhora tava com dúvida. Aí eu tô retornando pra esclarecer algumas coisas pra senhora da herança. Herança? Sim, é a dona Celeste que tá falando? É. Qual a dúvida que a senhora tá tendo sobre herança, hein, dona Celeste? Eu nenhuma, que eu não tenho herança nenhuma pra receber, você tá, não tá enganado. Pois é que tem que a senhora ligou pro nosso atendimento, porque tava em dúvida. Eu não liguei pra saber de herança nenhuma, não, porque eu não tenho herança pra receber. Era bom, dona Celeste, a senhora aproveitar pra tirar as dúvidas, né, porque depois não tem outra oportunidade. É, mas eu não vou tirar dúvida de uma coisa que eu tenho certeza, rapaz. A senhora quer, dona Celeste, eu mando alguém na casa da senhora pra esclarecer. Não, quero não, porque eu não tenho herança pra receber, você tá muito enganado. Será, hein? Alguém se enganou, deu meu nome aí errado, porque eu não tenho herança nenhuma, não. Pois tá bom, eu vou desligar, a partir desse momento a senhora não vai ter mais acesso a essa herança, nem que a senhora queira. Que herança de quem? De quem é que tem herança aí? Tá aqui, herança de uma vaca, ela deixou pra senhora um par de chifre, um chucar e uma ruma de carrapato. Entrega pra sua mãe, que ela deve receber, né? E ela deixou também um quilo de estrumo, né, bosta? É, começa a dizer um quilo de bosta. Deve pra sua mãe e seu pai, pra todos seus parentes, rapaz, o inferno. Quem deixou também herança pra tu, foi o jumento de seteleta, ele deixou só a jureia e a quinta perna. Foi só que dedo pra c*** da sua mãe, e troca e roda então no buraco do seu c***, e rode. E vá pro inferno junto, com o jumento e a c*** do jumento, e só a mãe junto, seu pai, viu? Isso aí é de arrombar. Não, mãe, ela disse que a pessoa era só pai. A hora do moção Fica a rodinha Do moção Ó, ô, viu? Agora vou se pegar de volta, já tô comendo aqui lureada, filhaca, acesa, é tudo. Exatamente doutor Olha agora daquilo verde, feliz... Heroes Holy, Gott Ciao Alô, aqui é da Fashion Week, e eu tô precisando falar com a Alberta. É ela? Exato. A besta é que a gente está esperando você aqui para o desfile, que você tinha marcado de vir para provar umas roupas. Eu não me recordo não de ter feito isso não. É, porque o povo aqui não gostou muito de você não ter vindo não, sabe? Fica localizado aonde? A gente está bem pertinho, a gente está em Paris. Ah, então você deve estar, pegou o número e está ligando equivocado, porque para eu ir para aí, camarada, é problema. Infelizmente eu não tenho como me deslocar para aí não. Mas, Berta, para que você já estou marcando esse desfile, se era longe e você não ia poder vir para cá? É isso que eu estou tentando dizer, que só que foi um hacker que fez uma inscrição para mandar alguém, porque eu mesmo não fiz não. E como é que a gente faz agora? Porque o machador já está aqui, o camarim separado, o seu prato, uma saca de alface, uma beterraba, primeiro corte, que noio, um chá de bicho que você não vem. Bem, porque eu não sou, eu moro em torno de 200 mil quilômetros aí, mais ou menos, a 3 mil. Então, para mim, eu tenho que pegar um voo para estar aí. Então é complicado. Aí é que você se engana, Berta. Não precisa pegar um voo, basta pegar uma moto, porque tu não é motobor, né, porque a moto não está aí. É, deve estar dentro do seu rapido, rapido. É isso, motoboy? É que ela só anda de jaqueta e tem uma cabeçona, sabe? O povo chama ela de motoboy. Corrindo, é? Home, homem, homem, homem. Home, homem, homem. Alô? Alô, motoboy, está aí? Está? Acho que está no céu, não. Dentro do seu c... Eu tenho idade, viu? Você está me tratando com os colombação? É nada, que se eu tivesse, você não tinha dado essa resposta, não, homem, não. Foi o seu motoboy para eu dar a resposta a ela? Olha, vá para uma porra, vá tomar no seu c... Eu vou ficar na cabeça sonha. O Big Vital, você não tem? O cheiro está casal, você não tem? Como é? Posso quitar? Como é? Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização e o ocorrido é que a senhora cometeu inflação porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto. Que blitz? Eu não passei em blitz nenhum, nem moto eu não tenho, eu não tenho de pé. Isso aí que você está passando é um trote. Você não viu, mas a gente já tem experiência, quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder. Eu não tenho nada a esconder de ninguém, que eu não faço nada errado. A senhora tem sorte que a gente não afetou nenhum disparo, que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim. Rapaz, me diga uma coisa, cidadão. Me diga uma coisa, quem é que está falando, por favor? Quem está falando é o cabo neném do Zajosa, hein? A senhora passou por mim muita foita. Rapaz, eu estou achando que isso aí, isso aí seja uma friscura, será bandido. Dona Gil, mas a senhora estará achando que é troque? Eu, 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 meu filho, desculpa eu dizer. No mundo de hoje que a gente vive, às vezes a gente, quase todo dia, o bicho, não estou chamando de bicho, mas o bicho passa por cada ligação para os telefones, que dá ódio e revolta. Agora o senhor desculpa, que eu vou desligar. Mas Dona Gil, mas não era nada demais. Já se abriu, se eu vi a senhora se coçando, aí eu pedi para a senhora parar para saber se era sonha. Olha, agora você vai para a p*** que lhe pariu. Quando você pegar um telefone ali, você saber para onde é que... Sonha? ...meu telefone. Você vai para a p*** que lhe pariu, seu bandido ladrão? Sim. Alô? Pode falar, sonha. Que é muito é bandido. Mas eu já estou me coçando todo isso, só eu falar com a senhora. É, olha, é a coisa pior do mundo. É sonha. É a pessoa, é esse negócio de telefone que o bandido só fala... Sonha. Só ouça a fala, a gente não vê a pele ou... A senhora se coça com carta de telha. Você vai para a p*** que lhe pariu, se você não tem o que fazer... Sonha? Vai para a p*** que lhe pariu. Pariu, sonha. Viu? Deixa de ser cretino. Fica aqui espalhando as coisas... Sonha? A pessoa ocupada e essa miséria. Pega um gato para te coçar. Eu vou, olha, você pode ter certeza. Se eu puxar na internet, tem esse bandido. Sonha? Não, velho. Vai puxar? Não, velho, olha. Exatamente. Eu vou dar agora para Ivete. Ivete, olha ela. Não. Ela é conhecida como caçapa. Eu vou dizer que ela faz parte da geração Y. Ela? Ela é igual aquele animal vegetariano. Alô. Alô, Ivete? Eu mesmo. Ivete, analisando aqui o sistema, a gente chegou à conclusão que você é da geração Y, né? De quê? O sistema analisou seus dados tudinhos, viu que você é da geração Y. O que é que é isso? Você não sabe não que é geração Y? Eu mesmo não. Não me diz nada, não. Oi? É geração Y? Você me pediu para fazer o levantamento de qual geração que era? Não, eu não. Não foi eu, não. Tem gente que é estranha, achou que você mentiu a sua idade. Porque a geração Y fez o povo mais novo que mexe com tecnologia, tá entendendo? Com os smartphones, com tablets, entendeu? Entendeu? Eu vou passar para a minha menina aqui para ele explicar isso, que eu mesmo não sei. Isso aí é para saber se é da geração Y, né? Não, mas não fui eu que fiz, eu não sei nem o que é isso. A geração Y, a geração Y. O seu menino não sabe não. Olha, eu já perguntei. Eu vou perguntar aqui para você o que é isso. Pois nem ele não sabe. Ele que fica mexendo com a internet aqui, nem ele não sabe. E ele não é dessas coisas aí também não. Pois, Ivante, a única coisa sua que a gente achou da geração Y foi porque você usa um nickname, né? Que é um apelido aqui no seu sistema. Bom, como é que está a minha apelida aí? Aqui está dizendo no sistema que você é conhecida como caçapa. Caçapa? Que é uma bola dois na caçapa do meio. A caçapa está dentro do teu c*** fresco. Ele vai ficar com o c***. Eu estou da geração Y, tu me respeita, viu? Respeita o c***. Para tu, para tu querer respeito. Tu tem que respeitar os outros. Vixe fresco, fuleiro. Eu estou de c***. Toma no c***, seu c*** de asa. É isso. Porque tu não procura o que fazer. Se tu não tem o que fazer. Servir de mulezinha lá para eles. Vixe fresco, chafado. Vixe fresco, chafado. Longe. Amare. 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 Chama. Olha o jogo. Chama. Home, 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 home. Home, home, home. Diga. Opa, alô, Siga. Quem é? Siga, eu estou ligando. É pra fazer assim, desculpem, né, por tudo, mas é pra fazer só uma cobrança, não sabe? Cobrança o quê? Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus? Não, eu tô só ligando, porque o pessoal sempre diz assim, quando não tá pagando, eu pudendo pagar, diz que não tá pagando, só a memória que tem cada vez na pessoa sempre estende. Aí eu queria saber o que o senhor vai pagar. Pagar o quê? Hã? Pagar o quê? O débito da senhora. Que débito? O débito que a senhora tem aqui com o nosso conglomerado de loja. Eu não devo nada a vocês, não, não sei nem quem é você, meu. Você não me deve, não? Quem é você, então? Eu sou o Caio Paz Mendonça, você não tá lembrado de mim, não? Oi? Vem de ver, aqui é moca. Como é? Eu soube o débito. O débito de quem, moço? Fala. É o débito, que o senhor prometeu vir aqui fazer um estripeteço pro velho meu pai, pro mosquito sair da peraba dele e ir pra sua viria. E até agora o senhor não veio pagar. Vai tomar no seu c***, acaba essa vergonha. Quando vem, paga os quentos reais que você foi devendo a macaxeira. Oi, vai tomar no seu c***, filho de rapaz. Paga o que deve. Devo a você, eu sei nem quem tá c***, é você. E o seu cobrador. E agora eu vou ligar pra Eunice. Eunice? Ela é crescida como roxa. Você é roxa? Você é que o sol tá rica, cobrouca. E ninho? Você tem um estudo no Reino Unido. É. Mostrou que será bufa pra vir enquanto a c***, a ver se é tacar rito e demência. Ai é? Ah, tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Alô? Oi, pai, tudo bom? Tudo bem. Eunice, é? Aham. Eunice, a gente queria dar uma palavrinha com a senhora sobre um estudo científico. Um estudo? É, um estudo científico que foi feito no Reino Unido e que mostra que a pessoa que cheira pra um é bufa, tá entendendo? Sim. Previne câncer, AVC, ataque cardíaco e demência. Você acha isso aí que acontece mesmo? Eu acho que não. Não sei não. Pra mim, na minha opinião, não. Porque, Eunice, tu acha que serapum não previne essas doenças? Mas quando a gente solta um vento dentro de casa, o outro já sai correndo com medo do ser doce? Ah, por isso que o povo lhe conhece como roxa, né? De tanto certo é esse vento. Como é? Roxa. Blake. Ei! Não, é, é, é nada. Esses ventos. Ó, tem mais. Horrindo. É, tanto de mim, amarelo. Não é de chorar a bufa daquela senhora nenhuma. É, é nada. Isso não importa, nunca. Coimado. 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 Alô. Alô, o que? Fala aí com roxa. Tá a b**** da sua mãe aqui. É o que? A b**** da sua mãe tá aqui. Homem, não é assim não, viu? Não é assim um c****** rapaz, roxa tá na c****** da sua mãe! Aonde? Roxa tá na c****** da sua mãe, quem tá dizendo sou eu? Seu c******, trai ela pra cá! Ai, tu sabe quem tá falando? 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 Trai ela pra cá, bato ela, a cabecinha da roxinha pra ela! Tu der as costas pra mim, tu vai ver como eu sou homem! Isso aí, tu sois homem o que arrombado? Tu sois muito defesa, rapaz! Você não acha! Ô bicho atribuido! Ô pegada que é monstro! Ô porra bruto! A vida não vai embora! Continua em fuleraje lá no site, vai lá por aqui! É um cor, é um pe, é um osse! Caboche! Hahahaha! Daquele jeito, virado no Jiraya! Eu vou ligar agora pra... Ôm, 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 ôm... Chama a gestão! Alô? Alô, é Dona Nisa, né? Sim. Dona Nisa, é a respeito das pessoas que a senhora tá pegando na rua, né? Alguns papudinhos, alguns pingulhos, né? Bevinho, e tá levando pra criar em cativeiro dentro de casa. Como é esse visto a senhora, hein? E, sei lá, conversa, rapaz, eu sou mulher pra isso, não. Não, não? Eu sou mulher direita, eu não sou mulher pra fazer isso, não. Se disser alguma coisa, mas pode ser errado. Tomaram, procuraram um canto muito errado de que esse. Não sou mulher pra isso, não, viu? Eu disse, Dona Nisa, que a senhora fazia as armadilhas na calçada, botava uns litros de cano, tiragosto, pra quando eles fossem passando, pra isso, né? Essas armadilhas. Eu já tô, eu já tô aqui morrida, viu? Ah, tá, já tá da preservação desse pingulso, porque ainda tem uma espécie deles, tá, dos pés inchados, que eles tão em extinção, entendeu? Ah, eu, mande pra p*** que pariu, tu foi o macho, o fêmeo, tudo. Eu tenho meus filhos casados que moram aqui, tudo perto vivem comigo. Vão se lascar tudo isso, tudo isso é um trabalhador, pode apagar. E o pior, além dos dados, tu vinha de botar o seu nome como miojo. Miojo, o seu c***, seu corno. Vá atrás da sua c***, corno. Mas na tua cabeça não tem miojo, não? É o seu c*** fresco. Fala, fala no céu. Eu não sou cabaré pra agragar tendo, nem Reginaldo Ross pra agragar corno. Menino, que confiança, tu se confia mesmo. Eu não sou cabaré pra agragar tudo isso, pra agragar a p***. Alô? Oi, Padre L, tudo bom? Tudo bom. Eu tô retornando, porque... tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi não, pra ninguém ligar não. É, porque tu ligaste pra casa, quando eu não tava, deixou o recado aqui. Quando eu chegasse, eu retornasse, tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Não é aqui mesmo, até eu nem acreditei, viu, Guilherme, que tu ia me dar essa chance mesmo. Você é de onde? É Jair, está aqui mesmo. Mas olha, quem é esse Jair, diga. Mas Guilherme, eu não já disse, que é só uma chance que o senhor me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e me chamar de tombada, porque tu não é conhecida como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dá uma chance, tombada. Olha, porra, você é vergonha, que tem um briga aqui em casa. Briga? E eu sei de onde você está falando. Eu vou mandar um sargento que tem aqui e aí na sua casa, acaba sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elva, você ligar para cá, escurrabando, dizendo as coisas aqui, cachorro. Olha, não liga mais para mim, senão diga tombada, que o senhor está dando mole para mim. Eu nunca liguei para você, acaba sem vergonha. Agora aqui tem um nome, agora você espera que um sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão? Vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma p***. O que é, vai? Ô, Macareta, mostra a sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu sou o homem que tombou seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga para a casa dos outros, escurrabando, filho de uma elva. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elva. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Ah, pabaçada, pabaçada, cuidado, viu? Cuidado vocês, para não cair de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. É isso, sua tombada. Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Alô. Alô, é Glória, é? É. Opa, Glória, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Pois é, boa. Dona Glória, a senhora se inscreveu no programa Leite para Todos, não foi? Não, eu não me inscrevi, não. Eu queria ver com a senhora, quando é que eu posso, assim, combinar com o pessoal, que eles passarem por aí para fazer a coleta. Não, não é só... Você ligou, enganado, não é aqui, não. Então, vamos lá direto para o assunto. A senhora está produzindo quantos litros de leite por dia? Eu não estou produzindo nada, não fiz nada. Eu não estou lhe dizendo que eu não dou nada. Eu não fiz nada disso, não. A pessoa que rentou isso aí, mas não foi por mim, não. Mas, Dona Glória, a senhora não sabe nem quantos litros de leite está produzindo. A senhora não tem menino novo, não está dando de mamar. Como é que se inscreve no projeto para doar leite materno? Eu não fiz, não. Oi? Isso aí não foi eu que fiz, não. Eu não fiz, não. E vocês fizeram no meu nome? A senhora não ligou para cá para poder se inscrever? Eu não liguei nada para ninguém. Eu não doei ou não doando nada. Eu sou uma pessoa só. Mas está aqui no Projeto Leite para Todos, dizendo que lanceira vai doar leite do próprio seio para alimentar uma creche. Lanceira? Não sei, não. Não, ei, não. Aí é leite. Eu não sei. É para alimentar só uma creche. Uma creche é muito leite. Mas eu peraí, isso aqui é um brininho. É gelado. Você é uma vaca bonitinha. Homem, homem. O que é que está falando aí, hein? É o c******. Tu está ligando para onde, pô? Tu está pensando que aqui é o quê? Ou pô, seu comércio está pensando o quê, seu merda? Eu estou pensando que aí a casa é blancheira. Liga para o telefone da tua mãe ou da tua p****, da tua filha da p****, pirão, e ele fica ligando direto para ela, pô. Não fica ligando com falta de respeito, não, filha da p****. Mas foi Glória que ligou aí para mim. Ah, se foi ela que te ligou, como que ela te ligou? Que só tem uma senhora de idade aqui, a filha da mulher está trabalhando. Ah, então foi tu que ligou para mim. Que ligou o filhão da p****, tu vai tomar no teu r****, pô. Fica ligando para o c****. Tu vai ligar mil vezes agora e ninguém vai atender. Vai para o c****. Mulher de vagabundo não tem a manana. Ligere óleo. É só de morro a meia. Liga, diga, como são. Esporrobo, jogada. Eu não vou te pegar. Exatamente, Dudu. Vai de cama. Home, home, home. Tome, 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 tome. Alô. Opa, tudo bom? Quer falar com quem? É com o Vizinha. Chama ela aí? Pode falar. Opa, Vizinha. Aqui é da Companhia de Águas. A gente está querendo saber dos nossos usuários sobre a qualidade do banho. Quanto tempo, na sua opinião, deve durar o banho? Varia, né? Depende. Mas depende de tudo. Depende da ocasião, né? Eu acho que 10 minutos, tá bom. Você acha que o tempo deve ser 10 minutos, né? Depende se a pessoa está muito suja ou não. Como é que são as etapas do banho? A senhora se divide como assim, né? Tomar banho. Como é que você faz? Normal. Enxágue. Enxágue. A gente se ensaboa normal. Hum. Se molhar. Molhar. Se ensaboar. Hum. Depois se esfregar com a bucha. Hum. Depois enxáguar. Pronto. Esfregar o pé, essas coisas. Ah, Vizinha, na sua opinião, qual é a parte do corpo que gasta mais água para lavar? Que gasta mais água? Eu não acho que gasta mais água, porque enxágue com o chuveiro fechado. Sim, porque você se ensabou com o chuveiro fechado, né? É, é. Aí enxágua, fecha o chuveiro, aí passa a bucha, aí liga para tirar, aí fecha de novo, para esfregar os pés, aí depois liga de novo, pronto, acabou. Vizinha, agora uma coisa que a gente tem uma dúvida. É, assim, como é que você consegue detalhar tão bem as etapas do banho, se é muito difícil tomar um banho? Como é? Tu descreve, tão bem o banho, mas é Cascão. Eu tenho um sabonete aqui para te dar, viu? Leva para casa da tua mãe. Cascão? O safado não tem o que fazer. Fica aqui ligando, essa é, é, o telefone direto. Só os alunos, né? Só é um safado que está aí na linha. Alô? Ô, milhão, o que está acontecendo aí? O pessoal é bicarinho, é um barulho maior do mundo, hein? Ó, tem dado aí, eu vou arrastar essa foda desse celular teu, bicho. Se liga, bicho. Não vai tomar banho com o celular não, viu? É o quê? Ô, milhão, vê agora, Cascão não toma banho não. Se liga, eu vou arrastar essa foda do seu celular, viu? Se liga. Se liga você, que Cascão está deitando na tua cama toda suja. Ah, tem um barulho do c****, rapaz. Manda ela lavar o meu no sovaco. Manda ela lavar o paco. E aí, ó. Que isso? O doutor está levado aqui. Exatamente, doutor. O doutor, 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 o doutor. Dona Linda Moafi, que está falando, tudo bem? Quem é esse Moafi? Eu sou eu, Dona Linda, que eu estou com um senhor aqui de muita idade. Eu gostaria que a senhora ajudasse ele a recuperar a memória. Não, pois se identifique. Esse senhor, ele já é muita idade, ele já. E ele está com dinheiro para entregar um filho dele. Aí eu vou botar você no telefone para dizer que é a esposa do filho dele. Aí ele entrega o dinheiro a mim e eu dou a você a metade. Não, procure outra pessoa para fazer, porque eu não vou fazer não. Mas por que, Linda? É um dinheiro que eu já ia gastar mesmo. Não, não, não vou fazer. Mas Linda, ele já está aqui. Ele ia dar esse dinheiro a outra pessoa do mesmo jeito. Diga que é a esposa do filho dele, vai. Não, eu não vou fazer. Você procure outro número de outro telefone e você encontra uma beijo por aí, porque eu não vou fazer não. É, bem que disseram, Linda, que se eu ligasse para seu mango, tu não ia ajudar. Olha, tu vai dar o c*** se tu não tem o que fazer, viu? Porque eu tenho. Ei, tu é seu mango mesmo? Olha, e não ligue mais para minha casa. Por favor, você não ligue. Seu mango? A gente não é. Ah, pegou a erra. Dá errado aí. E a coisa? Ô, porra, bruto, filha. Canta burra. Olha. Alô. Oi? Fala, você ligueu para mim e pede oi? Ei, se identifica aí, meu amigo. Como é que você ligueu para mim, seu filho de r**** e fica perguntando quem sou eu? Não, eu não perguntei quem era você, né? De se identifica. Você não tem o que fazer, não, rapaz? Ei, amigo, eu respeito, viu? Deu alguma coisa para falar para você? Não tem para dizer que tu ligueu para mim, foi, linda. Mentira sua, ninguém ligueu para você. Eu vou descobrir quem é você e você vai pagar caro. Tu é o que de seu mango, hein? Seu filho da p***, eu não tenho o que fazer, não, porra. Eu tenho um trabalho, eu tenho o que fazer, cara. Ei, tu já deu um beijo em seu mango, pensando no soldado? Ai, tomar no chininho, mano. Onde? Onde? É o meu p***? Quem é a mãe do menino? Ô meu Deus, o que eu faço para ajudar esse menino, hein? Como é o nome dele? Flavinho. Flavinho? Ô meu, o que foi, Flavinho? Flavinho. É Flavinho, é? Quem é o pai dele? Ele sabe dizer? Deixa eu perguntar a ele. Diz aí quem é o pai dele. Sim. Ele sabe quem é que é o pai dele. Ai mãe, eu disse que é o nome do senhor. Mas o pessoal sabe do nome dele, pra eu poder saber. Deixa eu ver se tiver uma moto aqui, eu vou mandar aí, viu? Ai, ele tá dizendo aqui pra dizer pro senhor. Seu Nestor, o senhor vem pra cá que é pra namorar com a burra dele que tá aqui. Olha, eu vou neste tanto pra ir com a polícia, viu? Mas o senhor vai namorar ou não vai com a burra dele? Quem vai namorar com sua mãe, com você, com a p**** que pariu, viu? Mas Nestor, nós a gente somos primos. Eu não sei nem quem é, nem você nem ele. Vão tudo pra c**** que pariu que é melhor, viu? Eu vou lutar pra Marlene. Marlene? Bubo, os cus teimados. Os cus teimados. Os cus teimados. Junto ela pediu ajuda pra raciá. O marido tá desconfiando de... Nós temos que ser um problema, Gael. É! Home, home, home. 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 Alô, quem fala? Opa, quem tá falando é a dona Marlene? É, com certeza. Dona Marlene, eu sou o Tom Cruise, mais conhecido como Tom In. E eu trabalho aqui no Rastro de Traição. E eu tô retornando que a senhora entrou em contato com a gente pra fazer o rastreamento do seu marido, o seu Lorimar. Rapaz, eu nunca fiz isso, não. Eu sei. Todas dizem isso no começo. Pode estar à vontade. A senhora tá assim, querendo rastrear Lorimar, porque tá desconfiando dele, ó. Não, eu nunca falei isso pra ninguém, eu nunca abri esse processo pra ele, não. Ele só pode ter sido alguém que pegou o meu nome e fez sair, porque eu mesmo nunca, nunca, nem imaginei fazer isso, nunca. Aí tem endereço, telefone, tem até o nome completo. O meu nome tá aí também? Tá dizendo aqui, não sabe, o nome completo, agora pra poder ficar sigiloso, não tá escrito como Marlene, não. Então diga aí como é que é. Ó, tá dizendo aqui, é Marlene. Mas aí quando cê abre o cadastro, o nome oficial que tem é Cuscuz Queimado. Cuscuz Queimado é tua mãe filha da p***, seu irresponsável. Cuscuz Queimado? Nada queimado. Mamãe, suas beiras estão queimadas. Que coia, é beira da panela, né, da panela. Ó, ó, ó. Pode ser a beira da cachoeira. Cê é muito irresponsável, cê tá ligando aí, cê é muito é safado. Eu tenho um problema de expressão, não fale alto comigo, não. Eu falo alto, se você for homem, vem aqui na minha casa. Venha na minha casa, seu safado. Eu vou, agora se o Cuscuz que estiver queimado eu volto. Cuscuz Queimado é tua mãe filha da p***. E aí, o cuscuz, hein? O cuscuz é na beira do c... da tua mãe, filha da... Que isso, cuscuz? Deixa dessas coisas, milhares da senha. Ingeri ódio. Ah, o bruto! Lá, a casa que é a monstra. O sorriso vale mais que mil palavras. Mas se você for bandelo, é melhor falar mesmo. Diga, diga, tu não sou. Lá, agora eu quero ver o... Como é que faz isso? O porro bruto! Alô! Não, por isso, eu tô ligando pra senhora pra confirmar mesmo, atendendo o seu emprego. E saber se essa área mesmo que a senhora tem, se a senhora sabe de todos os riscos que a senhora corre. Todos os riscos? Não, todos os riscos, porque a senhora vai trabalhar com arma, né? Eu trabalho com arma? Sim, porque a senhora não fica emprego, porque a senhora tá trabalhando na parte de segurança, impedindo assalto. Eu não, eu não sou no trabalho nem em área de segurança. Não, por isso, a senhora sabe que se for escolhida pro trabalho, a senhora tem noção do perigo, né? O perigo? E esse emprego é altamente perigoso. É, mas eu não fiz, eu não fiz, fiz, eu não fiz nada. Mas o perigo também é da bomba explodir. Tu não é bomba fiana, né? Hein? Tu não é conhecida como bomba fiana? Vai, pra casa do c******, seu miserável. Explodiu. Ó, seu vagabundo, eu vou procurar você e vou descobrir quem você é através da ligação que aqui tem o Bina e vou colocar uma polícia atrás de você. Deixa eu ficar atrás de bomba fiana, pra ninguém me ver. Cê toma vergonha. Ó, mas foi ela que disse um bocado de coisa comigo aí, me escura, boas, viu? Cê toma vergonha, ela me disse lá com você. Ela se for folha ouvindo. Olha. A gravação tá gravada, a ligação tá gravada. Ah, me escura, boas. Não ligue mais não, viu? A polícia vai bater na sua porta porque ela vai lhe encontrar. Diz ela que não basta, não, eu abro. A ligação tá gravada e o número também. Sai daí, tibucum. Oxe, Maria. Quero ver o pipoco. Ah, vamos. Vou pegar a de rodada. Alô? Delfina, a gente é estagiária aqui da clínica de fone audiologia. Ó, aí a gente queria saber de você como é que cê trata a sua voz. Cê cuida da voz, cê toma coisa gelada e depois tente, cê toma café quente e sai no sereno. Como é? Ah, sim. Sai, sim. Mas saiu que cê toma coisa gelada e depois coisa quente, é? É, dá pra estar tomando nescau. Eu deixei passar uns minutos pra mim poder tomar água gelada por cima. Ah, cê tem cuidado, assim, quando tá num lugar quente, é de repente entrar num lugar gelado. Não, isso daí eu entro quando tô num lugar quente, que vou, assim, num lugar frio e tá dentro de uma sala de ar-condicionado, aí eu não espero passar temperatura quente pra mim entrar. Eu entro logo. Só tem como dar um grito agora pra medir as suas cordas, vou cair na pressão. Ah! Pronto. Agora, Delfina, fala um pouco assim, mais grave, mais grosso. Ei! Não, mais grosso, assim, como se eu fosse uma voz de um homem. Ei, menino, vem aqui. Mais grosso do que isso, você consegue? Não. E se tu falar a palavra, sargaço, tu não consegue falar mais grosso, não? Ah, vai dar c***. Tua voz tá assim, atrás do sargaço. Vai dar teu c***. Vai, vai, viado. Vai dar teu c***. Tá cheio de micobre, vai. Micobre? Vai dar o c***. É o que tu tá querendo pra dar, dar teu c***. Vai dar teu c***. Vai, tá p***. Tá p***. P***, vai dar o c***. Sargaço? Vai, dá teu c***. Ô, moito. Cede a p***. Só carnice. Tá carnice? Eu vou ligar lá. É o seguinte, eu vou ligar pra ginosa. A negada disso, a que escreveu, mandou que ela é muito falsa. E ela corta. Será, hein? Ela corta por dois lados. Ou seja, assim, ela fala bem da pessoa que c***, das costas, c***, 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 c***. É gilé. Aí ela é conhecida como corta-jacas. Ixi. Ó, ó, ó. Vou dizer que tá todo mundo esperando ela, ela ainda não chegou. Exato. Tô esperando pra quê? É pra corta-jacas. Ela é confidencial. Ó, ó, ó. Homem, 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 homem. Alô? Opa, tudo bom? Tudo. Quem tá falando é ginosa? É. Opa, dona Ginosa, a senhora não vem não, a hora é dessa. A gente esperando todo mundo aqui, a senhora não chega. Quem tá falando? Quem tá falando é Dilma e Cleese. Olha, a gente tá aqui faz tempo, dona Ginosa, a senhora é nada, não chegou ainda. Qual é o lugar que vocês estão aí? Diga. Ah. Que eu não tô saqueando de novo, que ninguém marca aí com o senhor ninguém não, sabe disso? Ó, o pessoal disse que a senhora ligou pra casa, e todo mundo disse, vá, sem falta. Eu mesmo não. Foi. Foi você errada aí. Foi todo mundo, dona Ginosa, disse que foi a senhora que ligou e marcou esse encontro. Mas não foi eu não, sinto muito. Sinto não, porque se a senhora sentisse, a senhora não tinha marcado o encontro pra corta-jacas. A corta-jaca é você. E tu vai conter a senhora, a senhora é onde? No seu, seu freio, seu corpo. Não respeita. Fá, p***, pariu. Ô, puta. Fá, p***, que pariu. Ei, meu Deus, deixa que estresse. Onde é que tu tá, mulher? Quer corrigir a mulher do que mora? Ô, minha jaca. Que horror. Que horror. Homem, homem, homem. Eu sei que freio, está a vição, né? Tu também corta-jaca. E você também. Quem é que está falando? Por que não diz o seu nome? Chame o Genésio, que eu não lhe dei pra falar com você, não. Quando a gente liga pra casa dos outros, a gente liga o código, tem que ser escuro, não. Ô, eu vou acabar chamando a polícia, viu? Chama a polícia, não tem medo de polícia, não que eu não devo. Você que dá, que eu com medo. Mas tu também corta-jaca. E eu tenho que fazer, desocupado. Eu tenho que fazer, cuidado de sua obrigação. Não, mas qual será a obrigação dela, né? Tá todo jeito na pressão, mano. Tá todo jeito na pressão. Tá todo jeito na força. Tá ligando pra ela. Alô? Alô, dona Karen? É, que foi? Dona Karen, é sobre a postagem que a senhora fez, que a gente tá querendo tirar umas dúvidas pra separar os candidatos, né? Esse encontro vai ser como, hein? Encontro? Encontro de quê? Encontro dos namorados da senhora. Todos os eis vão se encontrar no mesmo dia no local, entendeu? Não, eu não tô querendo fazer encontro nenhum de nada. Então, o senhor tá enganado. Isso aí não... Eu não tô fazendo encontro nenhum. Mas, dona Karen, é uma postagem da senhora. Porque não sou eu, viu? Eu não tô fazendo encontro nenhum. Eu não tô promovendo encontro nenhum. É o que eu quero saber, porque eu sou motorista da van, aí eu vou levar seus ex, entendeu? E pior ainda, porque eu não tenho... Não tenho ex-namorado nenhum e eu sou casada, viu? Tô na cara, então é melhor a gente fazer na casa da senhora. Eu posso juntar todos os eis. A senhora diz o endereço, eu passo lá e levo pra isso. Deus me livre, me guarde uma coisa dessa. Eu não quero nem graça com uma coisa dessa. Eu não quero saber de encontro nenhum e tô por fora disso, viu? É porque tem uns que se separaram. Então, dê pra ver a senhora. Não pode levar ninguém aqui na minha casa, ninguém. Ninguém aqui, que sem minha ordem, ninguém aqui pode trazer. Não tem ordem pra trazer ninguém aqui na minha casa. Tem um deles que tá até querendo falar com a senhora aqui, ele tá só de chunga. O quê? Deixou uma palavrinha com ele aqui? Tá lá. Olha, eu vou pegar esse número aqui, vou passar pra polícia, viu? Pra polícia checar quem é que tá ligando pra cá, pôs meu telefone, viu? Dona Karen, tá que a senhora ligou pra cá, querendo promover os 50. Eu não liguei pra ir. Você que tá ligando pro seu telefone, você é um ousado, viu? Eu mesmo, eu não. Pra polícia checar, aonde é que vem esse número pra cá? O ex da senhora que tá aqui de prova, que a senhora ligou pra mim. Eu não liguei, eu já disse que não liguei. Vou fazer o encontro da senhora com um burro aposentado. Vai dar o c*** pro inferno, acaba sem vergonha. Tu não tem vergonha, não? Esse burro é tão carinhoso. Vai dar o c*** pra miséria, cachorro. Tu é ex, namorada desse burro, é? Ah, você é um vagabundo, vagabundo. Se eu soubesse quem era, foi, ia botar a pera na cadeia, vagabundo. Sabia do que tu tá falando? Sei, tu não é ex do burro. Tu é um vagabundo sem vergonha. Eu vou falar sobre tecnologia. Eu já adoro a tampinha. Tampinha, coisinha rap pequena. Pequinha. Vou falar sobre bluetooth, wireless, botar minha cor saída aqui. Alô? Alô, já adoro? Ei. Eu posso fazer uma pesquisa com a senhora bem rapidinho? Podem. Eu queria saber se a senhora já fez algum download na sua vida? Não, senhor. Tem certeza que a senhora nunca fez um download? Não, Deus me livre. Nem escondida? De jeito nenhum. Dona Isadora, por que a senhora nunca fez um download, hein? Porque agora fazia que nem o outro. Eu só faço uma coisa e for pra mim. Ah, não? No meu não, mas no outro não. Muito bem. Gostei demais. A senhora é muito sincera. Dona Isadora, a senhora tem algum filho que é hacker? Não. Certeza? Tenho certeza. Outra coisa, Dona Isadora, seja sincera. A senhora já teve vontade, assim, de formatar algum HD? Jesus me livre, não tem coragem nem de Deus, nem de outro. A senhora garante, Dona Isadora? Garante, sim, que eu tenho um Deus no meu coração. Ah, pois, Dona Isadora, é o seguinte, eu saio aqui o resultado da pesquisa, deixou por cá aqui. Tá dizendo aqui parabéns, a senhora errou todas as perguntas, Tompinha. Vai te lascar. Quer pegar no meu clavo USB, Tompinha? Eu faço favor, não liga mais pra cá não, viu? Tompinha? É, Tompinha. Alô, o amor da sua vida, Tompinha. Tompinha tá na p*** que parei o couro que lhe amassou o cedo e a p***, a fresca safada. Hã, 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 hã. Câmara grande, vamos ver o seu pego! Exatamente, Doutor. Que das poupas, aquele posto? Será, hein? Carma. A violência sempre foi simples, natural, criativa. Agora é fio. Criativa é natural. Peraí. Alô. Alô, é Mônica? É. Ei, tem um menino aqui que pediu ligar pra você. Que menino é esse? Oi, eu tô até meio choroso assim, porque ele é um sozinho aqui. Ô meu Deus. Quem está falando? É Marcos. Marcos? É porque o menino caiu da bicicleta aqui. Hã? Ele caiu da bicicleta. É criança? É menino. Fala o nome, o menino é Marcos. Ai meu Deus, Marcos sou eu. Marcos é você, você trabalha aonde? Eu trabalho, eu sou aposentado. Não, pois não é daqui não, aqui não tem essa pessoa não. Ele não falou o nome da mãe não? Ele é filho de Lulu. Lulu? Oi, ele tá dizendo, Mônica, que é pra falar com você não, porque você não rapa o sovaco. Vai se esquechar, p**** que pariu, filho de uma égua safada, corno, sem vergonha. Ei, cuidado pra não eliminar. Vai caçar um roubo, sem vergonha, é que é só o que fazer. Você também tá igual a Mônica. É que é só o que fazer, cachorro. Porque eu sei não respeito minha cara do menino. Ai, pô, 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 fez de uma égua safada. Ai... No Brasil é só almoção. Fala, fala almoção. Eita, bichiga, eu vou ligar agora, menino. Ei, 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 ei. Se lembre, viu? Se você sonhar comendo um algodão doce de dois quilos e acordar sem o travesseiro, cê comeu algodão errado, né? É o seguinte, eu vou ligar pra Estela. Olha lá. Ela só aparece nas festas de chupetão, de vez. Ai, é? Agora pra onde ela aparece sem avisar? Ai, vem pra sua casa. Ai, vem pra festa e come. Ela vem fazer... Pô, Marcelo tá rindo, porque a senhora se identificou, não foi? Ela fez isso também. Eu vou dizer o seguinte, que ela me conheceu na festa, ela tava bêbada, embriagada média, e me pediu em casamento. Isso? Ai, eu tô ligando pra dizer se ela se lembra, que a pessoa jogada bebe e não se lembra, né? Exatamente. A gente não se lembra de nada, né? Alô, homem, homem. Alô. Alô, Estela? É ela mesmo. Ô, Estela, tudo bom? Tudo bom. Ô, Estela, com nossa cabeça tá doendo muito ainda? O quê, menino? Da festa, que a gente te deixou em casa, tu... tu disse até umas coisas pra mim. É verdade aquilo que tu me disse? Oxe, tu tá doida, é? É porque eu tô aqui com papel, que você me entregou na saída da festa. Eu acho que você não tá se lembrando, né? Meu filho, eu não frequento festa, e meu marido não frequenta festa também. Aliás... Você é casada? Sou casada, sim. Tem meu marido, tem minhas cinco filhas, tudo mais. O rapaz aqui tá dizendo que eu fui pra festa e falei... eu entreguei um papel a ele e falei mais casamento a ele. Eu sabia que tu botou aqui no papel pra quando tiver só nós dois no escuro eu te chamar de supetão? Supetão é o da sua mãe. Supetão? Mamãe, o negócio da senhora é assim, chega em qualquer canto, sem avisar. A história é o supetão. Cuidado. Será, hein? Homem. 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 Alô? Ah, pra que o meu supetão acabou? Tá no seu c... Não vai tá dando a pessoa. Ahn? Vai tomar no c... Viu? Vou não, viu? Mamãe, meu filho tá rindo ali. Mamãe, tá chamando seu filho de pedrego é bom. Hoje é terça-feira até meia-noite, hoje é o dia da dona de casa, parabéns dona de casa, parabéns pra minha irmã Toninha, é um exemplo de dona de casa, toda vez que ela se separa, fica com a casa. Hoje também é dia da bruxa, aproveita e dê uma vassoura de presente pra sua sogra, que em casa é de vento e feia, aniversário é Halloween, amigada. E hoje também é dia do sessi, que quem nunca deu uma topada com o dedo minguinho, não sabe o que é imitar o sessi, então é de sessi, qualquer chute é voadora. Vou lutar agora daquele jeito que eu quero ver a pressão, quero ver o pipoca. Alô? É dona Tita que tá falando? É. Dona Tita, a gente é aqui do Inmetro Kids, e a gente tá agora com um teste de qualidade, que é um projeto em que os pais, eles podem trocar de filho, se os filhos tiverem dando muito trabalho, assim, quando fica mais velho, por outras, assim, mais calmas, tá entendendo? A senhora concorda com esse projeto? É um absurdo isso aí. Ah, não? É um absurdo. Mas dona Tita, se a senhora tivesse dois meninos muito danados, rebeldes, adolescentes, aqueles que são cão mesmo, a senhora não trocaria não por dois, mas calmo? Não, é melhor não ter as crianças. Ah. É melhor não fazer as crianças. Ah. Pois vamos ter as crianças, dona Tita, a gente tem outro projeto aqui do Inmetro. Vamos supor que a senhora, assim, não tivesse mais sendo usada pelo seu marido, tivesse uma lataria já batida, uma sonda no chassi, o pingo da grampola da roda com a carneira variado, e seu marido lhe tivesse trocar por uma jumenta bem novinha. A senhora aceitava? Olha, 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 isso é trote, vai pra p*** que pariu, tá? Se você não tá levantando mais o c***, se você não tem mais o c*** pra levantar, você vai dar o c***, viu? Ô, nada. Mais uma ligação, quero um jogo de bobo grande. Liga lá. Deixa o pego. Eita. A medida é toda. Jalo e jalo. Ah, tá por cair o cabelo? Jalo e jalo. Jalo e jalo. Homem, homem. Alô. Alô, quem fala? E quem é que tá falando daí pra cá? Quem tá falando é polônio. É a respeito de uma greve que o senhor tá organizando, né, que o senhor vai fazer essa greve, né? Quem é que tá falando aí? Não, o povo tá comentando na BR. A gente parou pra tomar um c*** e aí todo mundo comentando que o senhor tava organizando essa greve. Ô, rapaz, quem falou que eu tô atrás de fazer essa greve? Quem falou? E disseram até que, assim, desculpa dizer, né, que o senhor tirou até a roupa, assim, no meio da pista pra fazer a greve. Quem foi? Mas, me diz uma coisa. Quem foi essa pessoa que disse que eu tô tirando a roupa aqui no meio da rua, hein? Ô, peraí, 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 peraí. Ó, ó, tá chegando a informação aqui e o menino tá dizendo aqui que o senhor já fechou a rua, já. Agora eu digo uma mulher que eu disse, dos cachorros meios. Não, não sei o que eu fechei a rua aqui, rapaz. Será que eu sou algum bebê pra fechar a rua aqui? Eu fecho minha casa quando eu vou dormir. Ó, ó, o senhor me dá uma pessoa que disse, ela chamou o senhor de pau de céus, senhor. Ô, seu fresco, você, tu que não vai, não vai meter no c... seu? Ô, me cadê o respeito, hein? No respeito, não. Tá no seu c... tá no respeito, não. Eu vou dormir aí, cê vai tirar foto, minha, eu tomando banho. Você vai tomar banho na água, peraí, seu porra. E cadê o pau de selfie? Tá no seu c... Ó, eu vou tomar banho, vou dormir aí, cê vai fazer uma selfie, minha, eu nu. Você vai dormir no inferno e tomar banho na baixa da água. Eu vou tirar uma foto do lado da tua mulher. Você vai tirar foto com o... com o Satanás. Sim, mas mudando de assunto, cadê o pau de selfie? Ah, é demais, é demais. E aí, olha... PIGADINHA NO NÃO SÃO Chamando na grande, chama, 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 ó, ó, chama, chama. Já é, tá. Ô, 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 agora, pra... Chama, padauzinha. Dauzinha. Os outros telecomendões, amuleto da sorte. Olha, eu... É, 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 eu... Alô. Ô, padauzinha, é só pra confirmar os pedidos que você fez dos amuletos da sorte, que você não tava querendo uns pés de coelho, uns três de quatro folhas, uns cabelos de gato, a unha do dedo menino de um cobrador de ônibus, tudo isso pra dar sorte, né? Não, eu não pedi nada, não. Dauzinha, aí quando o rapaz for entregar de moto, aí você faz o pagamento a ele, viu? Não, eu não vou fazer... Eu não vou fazer pagamento nenhum, porque não foi despedido com ninguém. Mas você não tinha pedido uns caroços de rumão e a foto do mamilo do amancebado pra dar sorte? Não, eu nem conheço essas coisas, nem, assim, nem falar nem pra que que serve, nem nada. Mas, Alvin, pra que tu me pediu pra eu ir atrás disso, dar um trabalho madonho, encontrar isso aí? Se você quiser mandar pra nós te jogar na justiça, você manda? Eu vou mandar só com a bolsa, com a filha, viu? Pra tu ter vindo. Alô. Ô, meu patrão, tudo bom? Quem é que tá falando? É o homem aqui da loja de simpatia que vocês encomendaram aí. Você é um filho da p***, seu descarado. Vai ligar pra casa da p*** que lhe pariu. Seu descarado, seu corno. Você é besta. Eu sou um profissional da simpatia, cadê a educação? Você é um cachorro, seu filho de uma égua. A educação é da p*** que lhe pariu. Eu vou mandar uma ferradura, viu, pra lhe proteger. Você não para de fazer isso, não. Eu vou mandar esse telefone pra lhe dizer, pra lhe dar o seu filho de uma égua. Eu tô gravando o seu número aqui. Vai no seu, seu também aqui, ó. Vinte e quatro. Alô, toma do seu p***. Deu certo. Vem, já não pode. É. Home, home, home. Home, home, home. Alô, é? Oi, foi tu que pediu uma ságio pra fazer uma simpatia e fechar a boca do Antônio? Vai tomar dos seus infernos, esse grão da p***. Se continuar comendo mamão, não adianta não, viu? Vai tomar no seu p***, seu fila da p***. É isso. Vai ver se eu tô na esquina. Ou não. Vai encher a paciência, sabe de quem? De quem, diga? Da p***. E que pariu, seu corno, seu viado, seu chiburgo, seu fuleiro. É uma chave merda, fecha mesmo. Tomar no p***. E a chave pra abrir um estesquino. Eu falei que agora, ó, 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 quero ver um coice. Tença uma roupa. Alô? Alô, dona Dudu, é? É. Dona Dudu, eu sou da Secretaria da Fazenda, eu sou o Fazendeiro Estelho, e a gente tá fazendo a pesquisa com as donas de casa. Como é que elas fazem pra sobreviver numa crise? O que é que a senhora tá fazendo, já que os preços estão muito altos? Eu tenho que economizar, né? Dona Dudu, mas a senhora acha que uma mãe, ela deve assim economizar na comida, nas coisas necessárias, pra comprar um celular de última geração com o filho? Economizar pra dar luxo ao filho, não. Não, não é? De jeito nenhum. Filho hoje é pequeno de tudo o que é, que eu acho isso aí luxo. Ah, mas a senhora acredita, dona Dudu, que tem uma mãe de família no Jardim Europa, em São Paulo, que ela tá sustentando os filhos só com farinha e café, pra poder comprar ração pro cachorro dela. Toda vida se criou cachorro com aquelas massas, aquelas massas de feira, massas de fazer cuscuz. Ah, mas ela cria o cachorro como um ser humano, assim, um fim, né? É o ser humano, pois o cachorro tem que comer de acordo com a gente, não luxar. Comer de acordo. Se eu tô comendo feijão com farinha hoje, o cachorro, eu sei que o cachorro, todo cachorro não come feijão, mas come o caldo do feijão. Se você assar uma carne, você pega o molho, bota em cima do começo do cachorro. Foi assim que a gente, que eu conheci o mundo. Onde eu deixo de nascer. Realmente, a senhora sabe criar um cachorro de pé de guia. Ou eu queria até, assim, pedir a senhora, se não for muito, dono Dudu. É porque eu tô com uma cachorra aqui no primeiro cio, a bichinha. Eu não queria gastar ela. A senhora poderia ficar no lugar dela e passar uma lua de mel com o meu cachorro, aqui, às vezes, no final de semana? Não, senhor. Oxe. Mas pra economizar a cadela. Não, senhor. Hã? Não. Mas aqui tem caldo de feijão. Eu só queria saber quem era tu, indivíduo. Vai caçar o que fazer, viu? Hã? Se eu passar a descobrir quem é essa pessoa, você vai ganhar seu chá. Hã? Por isso que tu ligou pra mim, pra me dar esse chá, né? Quem ligou pra você o quê, rapaz? Vai caçar o que fazer, vira lá. Por favor, esqueça, viu? Vira a lata na mochila de grande responsa, viu? Ai, é joia. Ô, ô, vou dar agora pra Val Divina. Vou ver se ela ganhou uma C. Ela? Pois é novo, parabéns. Vamos ver se ela vai ganhar. Ela quer esquisito. Você é melhor de mim, né? Vamos, vamos. Alô? Alô, Dona Val Divina? Ela mesmo. Dona Val Divina, a senhora acaba de ganhar uma cesta. Uma cesta? A senhora ganhou essa cesta, meus parabéns, viu? De onde é que tá ligando? Quem é que tá falando? A senhora tem ideia de quem foi que deu essa cesta, a senhora? Sim, não, mas eu quero saber quem que tá falando e de onde é que vem essa cesta. A senhora não tá feliz, não, de ter ganhado essa cesta? E essa cesta, quem é que tá mandando? Não, quem gosta muito é a senhora, né? Porque pra dar é uma cesta. Sim, mas eu quero saber se essa cesta, quando chegar aqui, eu vou ter que pagar alguma coisa? Vai não, é de graça pra senhora. A senhora gostou mesmo dessa cesta, eu gostei também assim, porque a senhora não diz nada. Não é uma cesta de quê? De alimentação ou uma cesta de efeito, como é? Não, é uma sexta-feira que a senhora ganhou. Depois de quinta, ela chega, viu? Vai procurar o que fazer, seu vagabundo. A senhora ganhou uma sexta-feira. Sim! Depois de quinta, ela tá chegando. É, tá chegando. Ô, porra, ô, bruto. Amani. Que bom, vai o que vem, não, viu? Não, a gente, eu ganhei. Tá chegando. Homem, homem, homem. Olha, eu não pedi ali na delegacia, já acabei de chegar. O delegado vai vir, que ele vai atender, tá bom? Ele vai vir aqui, que eu moro de frente na delegacia. Ah, não faço, não. Alô? Foi você que deu a cesta, mal de vindo, ou você deu outro de outra pessoa? Tá a sua mãe, seu filho da p***. A sua mãe tá aqui, eu tô com ela aqui. Essa p*** da sua mãe tá aqui, dá a cama comigo. Cuidado com a mãe, que ela tem gás, viu? Vem, vem correndo pra tu pegar ela, que ela tá gemendo aqui, safado. Filha da p***. Vou descobrir onde você tá ligando, tá? Não, acho muito não que ela é bufa. Falou não gê, né, moleque? Vou ligar pra Morgana, bota um budinho pra falar. É conhecida com carteira, com a sua carteira, que eu tô mojando. Morgana. Alô? Alô, Morgana, é? É. Opa, Morgana, é um rapaz aqui que chegou, tá querendo falar com você? Hum. É um jeito, viu? Fala aí com ele. Hum. Fala, rapaz. O que é esse rapaz? Fala, vê aí o que é isso aí. Morgana, tu conheceu ele? Isso aí é troche. Ai não. É troche. Ele tá dizendo aqui que é seu parente. Não, eu não tenho esse parente desse jeito. Pois faz com ele, Morgana, que ele tá aperreado. Não, eu não vou falar não. É troche isso aí. Não quero falar não. Eu amo. Olha, ele tá dizendo aqui que se você não falar com ele, ele vai espalhar pra todo mundo que seu apelido é carteira. Vai se lascar, vai se lascar. Diz que é carteira inchada. Vai se lascar, não ligue mais pra minha casa não, faça o favor, tá? Você já tá espalhando aqui. Eu vou já ligar pra polícia. Nesse tantinho aí. Ele é seu parente. Não é parente meu não, não ligue mais pra cá não. Faça o favor, eu já vou nesse tempo pra delegacia. O couro da sua carteira tá enfilhado, tá? Vai se lascar. Carteirão no camuflo. Ih, velho. Olha, mãe, eu vou lutar agora pra Jaira. Jaira, ela tem. Eu vou dizer que é de uma empresa que ela contratou pra pagar as coisas feias que ela fez no passado. Oi, menino. Apesar de executar na internet, não tira mais. Ah, eu não. É as coisas feias que ela fez no passado. Ela tem isso. Home, 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 home. É o, ô, é o, ô. Ai, senhora. Home, home. Home, home. Home, home. Home, home. 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 Alô. Opa, Jaira, tudo bom? Não, senhor. Ela não se encontra, não. Você tá com a voz tritinha de Jaira? É vizinha. Eu só fiz entrar aqui. Tô aqui. Jaira, a gente é aqui da Delete. A gente é uma empresa que apaga as coisas ruins que as pessoas fizeram no passado. A gente presta serviço e do mesmo jeito que o Serasa limpa o nome, a gente limpa o passado. As coisas ruins do passado da pessoa, entendeu? Não, eu não tô dizendo nada do passado, não, moço. A mulher aqui não deve nada do passado. Ela é correta. Ó, postar aqui o nome de Jaira e não é dinheiro não. As coisas erradas que fez, entendeu? Que quem botou isso aí é quem tá dizendo e botou no nome dela. Ah. Eu tenho certeza que eu convivo com ela e sei. Pô, chame ela aí pra mim, por favor. Tá bom, pois eu vou. Ela vem chegando. Porque eu sei que ela não deve nada, porque eu nunca dei o nome dela. Sim, eu que fui. Ô, Dom Jaira, ainda bem que a senhora chegou. Sua vizinha, a sua cara, a minha irmã, a voz e tudo. A senhora não tem nada ruim no passado, não, né? É, coisas erradas, eu nunca fiz nada do passado errado. Ah, não? E se eu fizesse, se eu fizesse, eu ia me confessar, era com um padre. Ah. Não, era com outra pessoa não, moça. Eu tenho aqui o histórico da senhora que no passado a senhora obrou e não se limpou. Aí tá sujo aqui. Quem limpou a bunda foi quem tá dizendo e quem cagou aí. Foi quem cagou e não limpou a bunda. Ah, tá rindo. Quem cagou? Homem. Venhado. Alô? Tu é que tá com o passado sujo mesmo, viu? Olha. Mas sujo que é pau de galinheiro. Vai gastar emprego? Vai ligar com a p*** que te pariu? Tem negócio que é aqui tão sujo, chega junto a mosquito. Aqui não tem emprego não, vagabundo. Vazio. Vai gastar emprego com a vida. Vai gastar tua mãe. Da p*** que pariu. Seu paixão tá sujo, viu? Vai pra cuidar da p*** que te pariu. Bandido. Bandido. Me suda pra cuidar da p*** que te pariu. Tve que cariça meu bem. Não... Bão... 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 Bão...